Desempregado e sem qualquer rendimento, Nelson viajou ao final desta manhã no autocarro 794 da Carriz, em Lisboa, sem pagar o bilhete de 1,40 euro. Mais do que uma ação ilegal, foi um protesto contra a pobreza em que muitos portugueses vivem neste momento. Com mais 5 pessoas que também se juntaram ao protesto, Nelson apanhou o autocarro em Escelas, zona com uma elevada taxa de desemprego e viajou até ao terreiro do Passo. O motorista não ofereceu qualquer resistência. Desempregados e reformados, vamos unir a nossa voz. E é através deste tipo de ações, através desta ação de desobediência civil pacífica, que nós podemos colocar o medo do lado de lá, do lado dos ricos, que é aquilo que eles mais receiam, é precisamente a desobediência civil. Durante o trajeto, Nelson fez-se a acompanhar de uma declaração onde justificava o não pagamento do bilhete de autocarro. Nesse documento invoca o direito à resistência da Constituição da República, que permite a todo cidadão português resistir ou insurgir-se contra qualquer ato que ameace a sua sobrevivência. Nelson promete continuar com estas e outras ações de luta até que todos os portugueses consigam viver de forma autónoma e digna. Temos que sair para as nossas ruas, para as nossas praças, ocupar as nossas praças e as nossas ruas e dizer claramente que queremos pôr um ponto final na pobreza estando em uma que está a surgir no país. Ou seja, não aceito ser um morto, não aceito ser um dano colateral da guerra econômica aos trabalhadores. 41 anos, desempregado há dois, Nelson vive em casa dos pais, já reformados, sem qualquer apoio do Estado. É a terceira vez que se desloca do Bom Barral, onde reside, para vir a Lisboa protestar contra a situação de tantos portugueses sem trabalho e rendimentos, que são obrigados a pagar impostos, saúde, educação e transporte, sob pena de caírem na ilegalidade. Este protesto já foi entregue em forma de carta na Presidência da República e no Ministério das Finanças, mas, até o momento, Nelson não obteve qualquer resposta.